Salve, salve! Antes de tudo, quero dar um recado pra você. Você que quer assistir Palmeiras e São Paulo e não sabe como, simples, vai ser exclusivo Amazon, vai ser exclusivo Prime Video, então pra você assistir de graça, acessa o link aqui embaixo, vou deixar o QR Code, ou no QR Code, ou no link no comentário fixado no topo, vai ter o linkzinho ali, você acessa e vai lá e faz o cadastro pra 30, teste de 30 dias grátis, aí você assiste o jogo na faixa, teste o aplicativo, teste a plataforma, eu particularmente gosto bastante, não, não estou inventando, não é só porque os caras fecharam com a gente, é realmente muito bom, então, vê aí, clique aqui pra você acopiar o jogo de graça, sem ter dor de cabeça, beleza? Você pode assistir na TV, no PC, enfim, no aplicativo, onde você quiser, beleza? Vamos pro vídeo. Rapaz, bons tempos depois, o casão admitindo uma parada aí, embaçadíssima, hein, entre o confronto entre Palmeiras e Corinthians aí, ele assumiu a ajuda da arbitragem num episódio em específico, eu vou deixar aí o vídeo dele falando quando, olha, se bem que ele falou que já falou na ocasião, né, mas eu não lembro, depois a gente inclusive vai ver esse jogo aí, tá? Os melhores momentos. Vamos ver o que ele falou aí, antes de tudo, deixa sua inscrição, seu like, seu comentário, ajuda muito, bora. Mas, o casão, eu tenho certeza absoluta que nunca ninguém te proibiria de falar, mesmo nos tempos que você tinha 19 anos, era um moleque começando no Corinthians. Sim, não. Mas, alguma vez, você se lembra de ter dado uma entrevista reconhecendo que o time que você defendia ganhou porque o árbitro errou? Cara, eu me lembro, sim, 86, a semifinal contra o Palmeiras, foram dois jogos contra o Palmeiras. No domingo, nós ganhamos de 1x0 o gol do Cristóvão e o jogo foi completamente a nosso favor. Teve um pênalti, o Palmeiras não foi dado, o gol do Cristóvão estava impedido. E quando nós saímos do campo, eu me lembro que não foi só eu que dei uma entrevista. O jogo foi estranho. Cristóvão falou, eu acho que mais outros jogadores deram a entrevista do mesmo jeito, porque foi muito escandaloso. Foi muito escandaloso. Aquele jogo que nós ganhamos de 1x0 no domingo, na quarta, nós fomos para a prorrogação e perdemos. O gol olímpico do Éder e tudo mais. Mas, no domingo, nós ganhamos de 1x0 e teve pênalti, teve falta, teve um monte de coisa que foi a nosso favor, inclusive o gol impedido do Cristóvão. E nós demos entrevista, sim. Eu lembro do Cristóvão, eu lembro do que eu falei, eu lembro porque nós saímos indignados. No vestiário mesmo, nós falamos, puta, o que aconteceu, cara? E tem outra coisa que eu me lembrei. Bom, deixa eu para lá. Não vou falar. Fala, homem. Ah, não. Agora você vai falar. Não, então, tudo bem. Foi falado na prevenção que o jogo seria favorável. Nós estamos num dia favorável. Foi falado mais ou menos dessa maneira. E por isso que eu e o Cristóvão e mais outros jogadores demos a entrevista depois, falando que ficamos indignados, que nós ligamos um fato com o outro. Pode ser viagem da minha cabeça. Mas, naquele dia, eu relacionei a fala com o arbitragem. Você que está nos vendo, faça aquilo que eu vou fazer tão logo termine o cartão vermelho, para não jogar o nome de ninguém levianamente aqui no pedaço, mas eu vou ver quem foram os árbitros do Ciro. Os árbitros não. Mas vamos ver os lances aqui. Não estou com essa passeia de procurar árbitro também, para ficar com o árbitro dos caras, mas vamos ver os lances aí. Ó, Corinthians 1, Palmeiras 0, 24-28, de 1986, Campeonato Paulista, Morumbi. Tudo está sendo preparado no Morumbi para o grande clássico desta tarde pelo Campeonato Paulista 86, no quadrangular decisivo. Acompanhe a entrada do time do Palmeiras. Entra a equipe Alviverde. Começa o clássico. Viro, viro com o Edson. Primeira tentativa corintiana. Casa se posiciona ali, com o Lino na marcação. Pensei que estava rendo a minha botinha aqui. Não, não foi não. Você está bem. Você caiu metade da chuva que está anunciando aqui, meu amigo. Olha o Jorginho. Diogo passou, recebeu, evitou a casa grande. Olha o Palmeiras com o Diogo. Bateu o Edmar. Para fora. Olha esta bola para Cacau no cruzamento. O Corinthians foi casar grande. Passou o Diogo. Saiu o goleiro, Martorelli. Jorginho lá na ponta esquerda é ele mesmo. Limpou. Jorginho. Pode cruzar. Olha o Palmeiras. Tirou o Edivaldo. Atenção. Éder batendo. Edmar. Edu. Olha a sobra. Edmar. Mendonça bateu fraco. Inventando muito o João Paulo também. Jorginho. Edmar se posiciona pelo meio. Vai ser lançado. Saiu o Carlos. Pode limpar. Foi no fundo. Gol vazio. Edmar. Carlos. Perdemos o gol também, bicho. Outra chance, Palmeiras. Bora cruzada. Tirou Jacenir. Na sobra. Mendonça ajeitou para Diogo. Éder desse lado aqui. Cruzou tudo. Olha o Wagner. Olha o Palmeiras. Não valeu, não. Wagner, mas não valeu. Está empugnado o lance. Ele usou o braço segundo o árbitro. Cacau e Denis. Passou o Edson. Para ele. Cruzou. Casa. Martorelli. Agora saiu. O mano fez o lançamento para Cacau. Falta ali, Denis. Vem um cartão para Denis. Então amarelo para Denis. E ele vai acabar recebendo um vermelho. Vem cartão vermelho. Cartão vermelho subiu lá. Edu estava próximo ao árbitro. Eu tenho pressão que foi para Edu, não. Olha a confusão. Direto para a reclamação, hein. A confusão total. Os homens do banco, os reservas, vão para cima do árbitro Ulisses Tavares da Silva. Atenção. Atenção, Jorginho. Cruzou. Dimarro chegou atrasado. Jorginho lá no meio. Mirandinha penetrando também. Mirandinha. Carlos. Eu acho que no momento, quem deveria sair seria o João Paulo. Olha o Caçapa. Olha o Caçapa lançando para Mirandinha. Saiu o goleiro. Ele pode tirar. Tirou bem. Escorregou ainda dele. Mirandinha. Rolou. Tem Jorginho. Desviada. Bola no caminho. Edivaldo toca para fora. Foi com a mão, não. No desvio, estava lá o jogador Edivaldo. Olha lá. Meu Deus, mano. Cara, até com a imagem ruim, dá para ver que a bola tem um desvio na mão ali, ó. Quer ver? Ó. Você sente pela dinâmica. É que, nossa, a imagem é muito ruim, né? Muito limitada. Caramba, mano. Uma reclamação muito assintosa também, né? Bola tocando. E o último homem era o Edivaldo. E a bola tocou nele. Atravessou o campo. Mirandinha se apresentou. Valeu. Saiu o goleiro. Bateu o Miranda. Olha a bola passando. Chegou o atrasado Edel. Denis. Denis. Cruzou. Valeu. Caiu o Pinela. Na sobra. Miranda. Carlos saiu do zagueiro. Vem, Corinthians. Vem, Corinthians. Mano. É legal. Diogo, dá para o ativo. Edson. Edson. Casa fechou. Edson limpou contra o primeiro. Olha a sobra. O gol do Corinthians. Cristóvão do lance. Está aberto o placar no Morumbi. É, o Cazão falou que o gol foi impedido, mas acho que esqueceu um pouquinho, mas não foi não, né? O problema ali é... Vixe, brigar. É você, Luiz. Está caindo o Edson aqui. Tudo bem. Confusão acontece. Denis está irritado. Está nervoso. Muita confusão. Muito palavrão. Pressão em cima do Ulisses. Existe a presença do pessoal do policiamento. Deixa eu falar agora. O Daniel está jurando. É esse Denis aí que é o tio do Facincana, não é? Que o Marcão citou esses dias no Pão de Porco. Pistola igual, hein? Caramba, é, então a gente tem, pelo menos que eu vi ali, uma defesa do zagueiro que o juiz não deu nada, que seria, obviamente, o pênalti e a expulsão, e um gol que o juiz anulou, sabe-se lá porquê, né? E o gol ali, o Cazão falou que estava impedido, pelo menos pelo que eu vi, estava normal, mas, né? Como ele mesmo disse, até eles estavam indignados, né? E, óbvio, a expulsão do jogador Palmeiras por reclamação ali, expulsão direta, né? Enfim. Mas, que maluquice, né? Mas, pelo menos, o Cazão admite, né? Inclusive, falou que admitiu, já sentiu uma parada estranha ali mesmo. Enfim, né? Histórias da bola aí, coisas que só vão com o tempo mesmo, né? Talvez daqui uns bons anos, eu não sei se os caras lá de 2018 tenham peito igual o Cazão pra falar, não, aquele dia a gente meteu a mão e aquele dia foi roubado. Os caras não vão, pelo menos pelo estilo dos caras que jogaram ali, duvido muito. Mas, enfim. Comenta aí, se inscreve no canal. Ó, vou deixar aqui, né? O QR Code pra você se inscrever, pra você se cadastrar na Amazon e ter acesso a 30 dias grátis, né? Pra assistir Palmeiras e São Paulo pela Copa do Brasil. E depois, se você curtir, você fica lá, faz o cadastro, é da hora pra caramba. Beleza? Tamo junto. Tamo junto.